Brincar de pique-esconde era top, pique-esconde pras pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro, pras pessoas do Nordeste chama se esconda E não é se esconda de se esconda não, é se esconda de se esconda mesmo, o nome da brincadeira é E aí, uma brincada do se esconda, e eu brinquei muito do se esconda, mas a brincada do se esconde era radical demais cara, tu é doido mano E aí mamãe roubou, era quando pegava todos os urminos amigos do cara que morava perto, a galera se combinava Meu irmão, vamos fazer o seguinte, 8 horas, todo mundo lá na rua na frente de casa, e quando dava 8 horas, essa rua tava cheia de menino e feio Os meninos feios, ave maria, meu Deus do céu, se pegasse esses meninos tudinho derretesse e fizesse um sabonete, não dava um palmolive Agora o bom era que dava menino, era muita, e os meninos e as meninas, tava numa base de umas 70, 100 crianças E você pode falar a verdade, a gente tinha que contar até 100, mas ninguém contava até 100 direito A gente contava assim ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 44, 44, 44, 45, 49, 49 Colô, colô, quem não se escondeu, eu já vou Eu amigo, achava o menino, parecia que tava olhando um Harry Potter Ali, ali, e ali, e ali, e ali, e aqui embaixo Tu é doido, era alegria demais, era 100 meninos escondidos, tu já tinha achado 98 Quando tu achava o menino 99 Roniel, de trás do carro, tô vendo? Quando tu começava a escutar a musiquinha Uma pessoa estragava a tua alegria 31, salve todos! Aquilo te dava um vazio tão grande, cara Todo o esforço, força de vontade Foi por água abaixo, por uma merda de um 31, salve todos Curta o vídeo e se inscreva para receber mais animações assim É isso aí!